E teve início hoje o funcionamento dos radares fixos nas rodovias administradas pela EcoRio Minas. Os condutores devem ficar atentos porque só em Governador Valadares estão instalados quase 10 equipamentos. Os radares foram implantados de forma estratégica em pontos considerados críticos das rodovias. No trecho da BR-116, em Governador Valadares, os condutores trafegavam dentro da velocidade permitida. Acho que tem esse radar aqui na cabeça da ponte, que é meio complicado, porque a ponte já para, aí já para de vez mesmo. Dos 95 radares fixos, 7 estão instalados no perímetro urbano de Governador Valadares. A operação dos equipamentos cumpre uma medida prevista no contrato de concessão da EcoRio Minas. Além da BR-116, outras duas rodovias federais, administradas pela concessionária, conta com novos controladores de velocidade. Quem definiu os pontos foi a Polícia Rodoviária Federal, mas a implantação e adequação dos equipamentos ficaram a cargo da concessionária EcoRio Minas. Este especialista em trânsito analisa que era necessário instalar os radares no trecho urbano da rodovia. Esse trecho de perímetro urbano, ele realmente tem a necessidade de ter o aparelho metrológico, que é mais conhecido como radar. É um aparelho que vai medir, vai controlar a velocidade dos motoristas, de maneira com que o motorista reduza a velocidade num perímetro que é dotado de risco de acidente. Então, por se tratar de uma situação, de uma área onde há risco de acidente, isso através de estudo comprovado, que essa região, essa área aqui onde acontece a implantação desses aparelhos, há um alto índice de acidentes. Então, deve ser colocado esses aparelhos para que ajude o condutor a ter um pouco mais de responsabilidade. Embora os condutores devam obedecer a lei de maneira sem necessidade de ter um aparelho estipulando isso, a gente sabe que na prática muitos motoristas não obedecem a lei sem a necessidade de uma fiscalização. Em alguns pontos, há placas que indicam que os condutores devem trafegar 30 km por hora, o que no ponto de vista de Jerônimo reduz o risco de acidentes e ao mesmo tempo gera congestionamento. Uma velocidade reduzida diminui o risco de acidente até mesmo para o pedestre que ocasionalmente queira atravessar a via. Porém, ao mesmo tempo, eu não concordo com a velocidade tão reduzida para 30 km por hora, porque isso já vai fazer um congestionamento num trecho que não tem uma duplicação. Num trecho que se trata de uma via de mão e contramão, de uma faixa só indo e uma faixa só voltando. Nós não temos várias faixas no mesmo sentido. Então, quando você reduz demais a velocidade, além do risco do acidente, porque o motorista, embora ele tenha que estar atento às placas de trânsito, ele tenha que estar atento ao limite de velocidade estabelecido pela sinalização, nós somos seres humanos que ocasionalmente vamos estar dirigindo ali, acabamos de passar para uma placa de 50 km e aí, pelo fato de não sermos uma máquina, sermos seres humanos, às vezes não vamos perceber a mudança da sinalização para 30 km. E quando percebermos, podemos ali fazer o que? Uma redução brusca da velocidade que pode ocasionar acidente de trânsito.